Chegou a estar perto de um acesso, né? No ano passado. Nesse tempo, provavelmente o Reginaldo vai ouvir muitas orientações do lado Juventude na segunda etapa. Abertura pela esquerda, tá aí o Henrique Rafael. De novo com o Mikael. Tapinha de lado, Neto Paraíba. Boa jogada pro Henrique. Aí o Henrique tenta achar a linha de tiro pra meter na área. O que ele faz? Fechar! Danilo Bosa. Benjadson. Chega pra Blitz aí do Henrique. ...do Juventude que o time, às vezes, não consegue produzir tanto contra times que vem com uma proposta como essa, né? É ativo, né, Conrado? É, claro que é mais difícil, né? A gente tem que lembrar também, né? Eu falei do Eric Farias que tá jogando. A mais, ó, foram nove minutos de paralisação. Então, vambora, hein? Então, chegava algo novo, né? Nas transmissões, em cada jornada. Tá aí, mais um, uma expulsão pelo VAR. E aí vem o time do Sampaio. Tenta surpreender, né? Agora com um a menos. Vai pra cima nessa. A bola passou pelo Tiaguinho. Tá bem de fora da área. Agora pegou mal. Aí o Henrique tenta o giro. Vai dar um recado aí pros torcedores. Ligado pra compor ali, pra ser o segundo zagueiro. Pra jogar ao lado do Gustavo Henrique. Faz bom toque. Vem o Tite. Trabalha o Eric, tá ali pertinho dele. Tite, vem. Ligado pra...